Você costuma ter dúvidas se uma palavra alemã é masculina, feminina ou neutra? Se for o teu caso, fica até o final para aprender tudo o que você precisa saber relacionado a esse tema. Tudo beleza? Meu nome é Raville e eu te ajudo a falar alemão com mais segurança. Hoje a gente vai falar sobre como saber se uma palavra alemã é der, die ou das. Não saber se uma palavra alemã é masculina, feminina ou neutra pode gerar bastante insegurança na fala e pode causar outros problemas como erros gramaticais de declinação, falta de clareza na comunicação, bloqueios. Muitas pessoas evitam falar alemão porque não sabem se a palavra é der, die ou das. Com você é desse jeito? Além disso, mesmo que uma pessoa entenda bem os quatro casos alemães, caso ela erre o gênero de uma palavra, o gênero de um substantivo, ela vai declinar errado e comprometer, por exemplo, um e-mail profissional, realmente afetando a qualidade daquela escrita ali, daquele e-mail. Mas não se preocupe porque hoje eu vou te mostrar como resolver esse problema de não saber se uma palavra é der, die ou das. Para começar, a gente precisa detalhar o começo de tudo. Qual é o artigo de palavras masculinas em alemão? Anote aí. Der. Qual é o artigo de palavras femininas alemãs? D, D-I-E, D. E qual é o artigo de palavras neutras alemãs? Das, D-A-S. Agora, o mais importante, não é porque uma palavra em português é masculina que ela vai ser masculina em alemão. Então, livro em português é uma palavra masculina. O livro. Só que livro em alemão é uma palavra neutra. Das bur. Então, você não pode achar que, ah, se em português é o livro, o carro, o não sei o que, em alemão também vai ser. Não é assim que funciona. Claro que vai coincidir às vezes, mas você não pode partir desse pressuposto de achar que, ah, se é masculino em português, tem que ser em alemão. Não é assim. Relógio. Pega a palavra relógio em português. Relógio é uma palavra masculina. O relógio. Só que em alemão é uma palavra feminina. D-U-A. Você vai pegar, por exemplo, em português é uma palavra feminina. Mesa. A mesa. Só que em alemão a palavra mesa é uma palavra masculina. D-A-T-I-S. Então, realmente você não pode ter essa crença de que se uma palavra é masculina em português, tem que ser em alemão. Se é feminina em português, tem que ser em alemão. O raciocínio não é esse. Aprenda as palavras alemãs já com o gênero ali, com o artigo daquela palavra, porque isso vai facilitar para você. Mas existem técnicas também que eu vou passar para vocês. Essas técnicas envolvem memorizar algumas informações que vão te ajudar a saber se uma palavra é D-A-T-I-O-D-A-S. Quer que eu te dê um exemplo? Todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em alemão, são palavras masculinas. Todos os meses do ano são palavras masculinas. E existem várias regras assim que vão te ajudar na hora de se comunicar em alemão, na hora de escrever em alemão, porque você automaticamente vai saber se a palavra é masculina, feminina ou neutra. E eu cataloguei ao longo de várias semanas todas as regras existentes para você saber se uma palavra é D-A-T-I-O-D-A-S. Claro que essas regras, elas não abarcam todos os substantivos do idioma alemão. Mas se você souber todas essas regras com a ajuda de um programa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você realmente vai ter a possibilidade de ter mais segurança na hora de falar alemão. E olha só, eu realmente tive muito trabalho para catalogar essas regras. É algo do meu treinamento pago, mas como é muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos para a tela do computador a partir de agora. Maravilha, então a gente está aqui no Anki, está escrito aqui em cima, A-N-K-I. Você vai usar esse programa para você cadastrar informações nesse programa aqui. Eu recomendo você primeiro instalar no computador, aprender como instalar no computador e tudo mais. E depois você baixa o aplicativo para o celular. Ravili, mas eu não sei instalar isso, como é que eu faço? Você vai digitar assim no Google. Como instalar. Eu recomendo que você digite isso no YouTube, que você vai ver ali um tutorial, né? Como instalar o Anki no computador. Digite isso lá no Google, você vai ter acesso a vários vídeos. E aí você vai escolher ali aquele vídeo que está mais didático, que está melhor para você. Como instalar o Anki no computador. Aí você vai instalar. Por que é importante que você passe a utilizar o Anki? Porque esse programa, ele vai te ajudar a memorizar informações. Então, você não quer saber se uma palavra é DAD ou DAS? Existem várias regras que te ajudam a saber se uma palavra é masculina, feminina ou neutra. Eu coloquei todas essas regras dentro de um banco de dados que eu criei. Que é esse aqui, né? Alemão com Ravili, DAD ou DAS. Então, a gente vai clicar aqui dentro. E a gente vai trabalhar agora várias regras importantes. E eu vou te explicando tudo direitinho. E você já pode ir anotando para você, quando baixar o seu Anki, você colocar essas regras lá. Beleza? Então, vamos clicar aqui. Temos aqui, ó. Cartões novos, 20. Arrevisar, 20. Estudar agora. Clima. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira palavra aqui. Clima. 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 Então, palavras que terminam com MA, já vá anotando. Tudo que eu falar a partir de agora, você vai anotar, beleza? Porque são regras para você saber se é uma palavra é DAD ou DAD. Então, palavras que terminam com MA, normalmente são palavras masculinas, femininas ou neutras. Eu já sei a resposta, mas eu não quero te falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com você aqui simulando como é que você deve fazer ao utilizar o Anki, entendeu? Então, imagine só que você vai fazer esse baralho pela primeira vez. Baralho porque a gente chama isso aqui de baralho, tá? Cada linha dessa aqui é um baralho e a gente está no baralho agora, que é o das regras de gênero, né? Para saber se é uma palavra é DAD ou DAD. Já mudou, mas não tem problema, daqui a pouco ela vai aparecer de novo. Palavras que terminam com ENZ. ENTS, né? EFICIENTES. EFICIENTES. Palavras que terminam com ENG normalmente são masculinas, femininas ou neutras. Então, supondo que você não sabe ainda, né? Porque você cadastrou ali num dia e começou a estudar no dia seguinte, por exemplo. Aí você está aqui, poxa, EFICIENTES, eu cadastrei, mas eu não lembro agora. Termina com ENZ, masculino, feminino ou neutro. Se você não sabe ainda, você vai clicar e mostrar a resposta. EFICIENTES. Está aqui a resposta. Uma palavra feminina, né? D-EFICIENTES, palavra feminina. Como você não sabe, não sabia a resposta, você vai clicar aqui em de novo, justamente porque você errou. Se você tivesse acertado e realmente já... Não, eu já sei que palavras que terminam com ENZ, geralmente são palavras femininas. Se você tivesse acertado, você clicaria aqui em BOM. No meu caso aqui, eu vou clicar em BOM, porque eu já acostumei com essas regras. Vamos lá. Palavras que terminam com AST, normalmente são DER, DI ou DAS. Aí você está aqui, né? Aí você fica pensando, poxa, palavras que terminam com AST. Anote no seu caderno aí, tá? Para depois você jogar no programa. CONTRAST. Palavras que terminam com AST. Eu acho que é DER. Vamos ver. DER CONTRAST. DER CONTRAST. DER CONTRAST. Raville, eu acertei. Bom ou de novo? Depende. Você acertou no chute ou você acertou porque você sabia? Se for no chute, de novo. Se for porque você sabia, bom. Beleza? Então, tem que se atentar a isso. TUM. Palavras que terminam com TUM. E aí você está aqui, raciocina, pensa bastante e tal. Já tentando memorizar também, né? Beleza. A palavra termina com TUM. Eu vou chutar que é DAS. DAS VAX TUM. DAS VAX TUM. DAS VAX TUM. Você pode ouvir aqui, ó. DAS VAX TUM. Você pode, inclusive... Raville, me ensina aí a editar isso aqui. Eu quero pegar, colocar o áudio na palavra de cima também. Você pode. Você vem aqui, ó. Clica no cantinho esquerdo. Está vendo aqui, ó. Editar. Clicou. E eu venho aqui agora, ó. Deixo esse negocinho piscando. Está vendo piscando aqui no final da palavra? Vem aqui no simbolozinho para colocar o áudio. Eu vou escolher o DUD. Já está escolhido o DUDEN, né? Aqui você escolhe, ó. O gerador de áudio, você escolhe por aqui, ó. Quando você for colocar o áudio em palavras isoladas, pode escolher o DUDEN. Se for frases, coloca o Google Tradutor. Tem outras com mais qualidade, mas se você quer uma coisa mais prática e rápida, escolha aqui o Google Tradutor. E depois aqui, na voz, você escolhe o idioma alemão. O meu já está cadastrado, já está pré-definido assim. Mas quando você for usar pela primeira vez, não vai estar. Você escolhe o idioma alemão, né? Tudo direitinho. Velocidade, deixar 1 mesmo, para não ser nem rápido, nem devagar demais. No meu caso aqui, eu vou escolher o DUDEN, porque eu quero gravar só uma palavra isolada, que é VACSTUM. Então, a palavra que eu quero gravar, ela está aqui do lado direito. E eu clico em gravar. VACSTUM. Pronto. Aí foi, ó. VACSTUM. Aí, se isso aqui é relacionado ao áudio, eu clico em fechar. Ravir, e se eu fechar aqui, vai salvar? Vai salvar do mesmo jeito. Pode fechar. Das VACSTUM. Das VACSTUM. VACSTUM. Então, aqui, claro, né? O primeiro áudio não está com o artigo, porque eu não quero que ele me dê a resposta. VACSTUM. E já a resposta pode ser... Das VACSTUM. Pode ser tranquilamente com o artigo. Das VACSTUM. Beleza? Então, vamos clicar aqui. No meu caso, clicar em bom. Ó, a gente viu hoje. ENZ. ENZ. Palavras que terminam com ENZ são femininas, masculinas ou neutras? Se você tiver uma memória boa, a gente viu isso alguns minutos atrás, você vai lembrar que são palavras femininas. Então, de INTELLIGENCE. 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 Aqui a resposta. Beleza? Então, bom. Boa. Aqui é uma nova regra, tá? Tá vendo que esse tracinho não tá antes, tá depois? É porque agora a regra é a seguinte. Cerca de 90% das palavras... Anote aí agora, por favor. Cerca de 90% das palavras que começam com GE são... Eu já ia falar a resposta pra você, mas eu não quero falar. Vou falar pra você, pra você anotar aí, ó. 90% das palavras que começam com GE são neutras. Então, anote aí. Então, aqui, ó. DAS GEDECHTNESS. DAS GEDECHTNESS. DAS GEDECHTNESS. GEDECHTNESS. Aqui em cima eu coloquei o áudio sem, obviamente, sem a resposta, né? GEDECHTNESS. Não sei se você consegue ouvir. Se eu pegar o microfone assim, você ouve melhor. GEDECHTNESS. 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 DAS GEDECHTNESS. E aqui é a resposta. Schmetterling. Schmetterling. Ó, outra regra. Palavras que terminam com L-I-N-G. LING. São normalmente D, D ou DAS. Eu já sei a resposta. Não vou te falar por enquanto. Eu quero que você veja aqui aparecendo. Mas vamos lá. Uma coisa importante pra te falar. Você agora deve estar assim. Ravili, em poucos minutos aqui, você já mostrou várias e várias regras. Isso aí realmente... Como é que eu vou decorar esse tanto de regra? Com a ajuda desse programa. Você vai fazer esse baralho. Então, esse baralho aqui, ó. Do D, D, DAS. Você vai incluir dentro desse baralho as regras que você precisa incluir. E ao longo das semanas, você vai estudando. Depois que você incluir as regras, você vai estudando. Claro que você também pode ir incluindo e estudando. Incluindo gradativamente, né? Todo dia você inclui ali 5, 10 ou 20 novas regras. E você vai estudando ao longo do tempo. Ou se você preferir. Não, Ravili. Eu vou catalogar primeiro todas as regras. E depois eu vou adicionar aí nesse programa pra ir estudando. Né? Então, você pode. Você consegue criar baralhos novos, né? Então, quando você baixa o programa, ele vai estar vazio. Não vai ter nada disso aqui nele. Pra você criar um baralho, você pode clicar aqui, ó. Criar baralho. Aí você... Nome do novo baralho. Você coloca o nome que você quiser. Cria o baralho. Aqui no meu caso, eu coloquei o nome, né? Alemão com Ravili. D, 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 DAS. Aí, clica em cima na hora de estudar. E aí, você também pode adicionar. Então, você vai adicionar ali as regras. Aqui na parte da frente, você coloca. Como se fosse uma pergunta, né? Você tem que pensar no que é que vai aparecer na parte de baixo aqui, que é a resposta. Beleza? E depois você clica em adicionar e vai adicionando devagarinho. Mas na internet, você encontra vários tutoriais, vários vídeos ensinando a cadastrar frases no Anki. Então, vamos supor que você conseguiu instalar o programa. Agora, a sua dúvida é como cadastrar frases. Aí, você vai lá no YouTube. Como cadastrar frases no Anki. Digita que você vai encontrar vídeos ensinando a fazer isso. Melhor no computador, tá? Como cadastrar frases no Anki pelo computador, por exemplo. Computador. E você vai pesquisando isso aí. Continuando, a gente tem aqui... Vamos continuar os nossos estudos. Tastatura. Ó. Palavras que terminam com o R. Né? Tast-ta-tastatura. E aí? São palavras femininas, masculinas ou neutras? Se você não sabe ainda, você vai clicar e mostrar a resposta. Mas vai tentar memorizar já isso. Tastatura. De... São palavras femininas. De-tast-ta-tua. De-nat-ua, né? Que é a natureza. Palavras femininas. Ó. Quase todos os substantivos que terminam com ment são... Então, quase todos os substantivos que terminam com ment são o quê? Masculinos? Femininos? Neutros? E aí? Qual é a resposta? O que é que você acha que deve ser? Vem aqui. Ó. Neutros. Então, temos aqui... Das medicament, das document, das complement. Então, a maioria... É... A maioria, né? Quase todos são neutros. Aí, se você não sabia, de novo, se você acertou, acertei. E tem vários outros aqui, ó. Vários outros exemplos. Já vá anotando aí. Schmetterling. Schmetterling. E aí? Palavras que terminam com leng. São palavras, normalmente, masculinas. Der Schmetterling. Der Schmetterling. Schmetterling. Aqui, ó. Nós temos a palavra que termina com el. Então, palavras que terminam com el, normalmente, não todas, mas a maioria é... E aí? O que é que você acha? A maioria é palavra masculina. Deixa eu colocar o áudio aqui. Pega aqui. Clica aqui. E aí? Duden, tá certinho. Artikel. Beleza. Maravilha. Então, tem um áudio aqui na palavra, sem falar o artigo. Claro, né? Porque eu não quero a resposta. E aqui, com o áudio já com a resposta. Beleza. Olha só. Quando você for baixar o Anki... Vamos clicar em editar aqui, né? Então, supondo que você quer editar isso aqui. E quer colocar o áudio. Clica aqui embaixo, ó. Editar. E você quer colocar o áudio aqui. Ou quer excluir esse áudio, enfim. Mas, supondo que você queira colocar o áudio. Quando você for procurar esse simbolozinho aqui, ó. Do alto-falante. Não vai estar. Não vai aparecer. Logo quando você baixa o programa. Porque isso aqui é uma extensão. Aí você vai ter que instalar essa extensão. Pra você instalar essa extensão. Você vai clicar aqui em cima em ferramentas. Você vai clicar aqui em extensões. E aí você vai clicar aqui em obter extensões. E aqui você vai digitar o código dessa extensão. Né? Ou, se você não souber o código dessa extensão. Você vai clicar em explorar extensões. Aí você vai pra um site. Aí você, nesse site, vai procurar por esse nome aqui, ó. Esse primeiro nome que tá aqui, ó. Awesome. TTS. Esse primeiro nome que tá aqui. Você vai procurar por ele. E lá dentro você vai pesquisar direitinho. E vai ter um códigozinho. Que é o código que você vai colocar aqui. Pra você realmente ter a possibilidade de colocar áudios. Em cada um. Em cada um. Em cada carta que você criar aqui. No Anki. Beleza? Mas não se preocupe. Se você não for a tecnologia ou coisa assim. Peça ajuda de alguém. Ou então, primeiro, faça mesmo sem o áudio, né? Não é obrigatório você colocar o áudio nas frases aqui. Nas regras. Você, a princípio, vai colocando. Sem áudio mesmo. Ou se você preferir. Pele a ajuda de alguém, se você não souber. E vai melhorando ali o seu Anki. Sua experiência no Anki. Vamos continuar. Quase todos os substantivos que terminam com Ment são... A gente viu isso agora há pouco. E aí, o que é que você acha? Tente lembrar da resposta. Quase todos os substantivos que terminam com Ment são... Neutros. Das Medicament. Das Document. Vamos colocar um áudio aqui, ó. Nessas três palavras. Vou clicar aqui em Editar. Vou selecionar elas. Copiar. Botar aqui o negocinho piscando no final delas. Aí aparece tudo, tá vendo? Aparece tudo que tá no campo de baixo. Eu não quero. Eu só quero as três. O Duden. Ele vai pronunciar só as palavras isoladas sem o artigo. Eu não quero. Eu quero que fale com o artigo. Então, eu vou escolher outra coisa aqui. Das Medicament das Documentas Compliment. Maravilha. Esse códigozinho aqui eu quero aqui em cima. Pra que o simbolizinho do play fique do lado da palavra Compliment. Das Medicament das Documentas Compliment. Então aqui. Das Medicament das Documentas Compliment. Então, quase todos os substantivos que terminam com men são neutros. Ic. Ic. E aí? A maioria das palavras terminam com ic. E aí? O que você acha? São palavras masculinas, femininas ou neutras? São palavras femininas. Mas eu vou colocar o áudio aqui. Não deu certo. Aí a gente tenta de novo pra ver se vai. Aí não deu de novo. Aí você vai e escolhe outra opção. Ic. D. Muzic. Não. Foi errado. Porque teria que só... Eu queria só a palavra Muzic. Então aqui eu excluo. Deixo só a palavra Muzic. Mas eu vou tentar o Duden mais uma vez. Muzic. Agora deu certo. Muzic. Pronto. Muzic. 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 Tá aí. Então. Muzic. Qual é a regra? Palavras que terminam com ik. São palavras femininas. Maioria. Muzic. Muzic. Práctico. Práctico. E aí? Palavras que terminam com o M. Normalmente são. Aí você sabendo a resposta já neutras. Das Práctico. Das Práctico. Aí você clica em bom. Se você acertou, você errou de novo. De novo apareceu pra gente. Quase todos os substantivos terminam com ment. São. E aí se você lembrar, você vai acertar. E aí? Desculpa. São palavras neutras. Das Medicament. Das Document. Das Compliment. Palavras neutras. Você acertou. Então, clica em bom. Engagement. Aí, ó. Olha que interessante. Termina com ment. E aí? É o que? Acabamos de ver. Então. Das Engagement. Para a palavra de origem francesa. Aqui, ó. Você pode pegar e colocar cores diferentes. Você pode, ó. Clica em editar aqui embaixo. Aí eu quero selecionar isso aqui e colocar, por exemplo, em itálico. Deitadinho. Posso também. Posso mudar de cor aqui. Eu quero colocar a palavra francesa em vermelho. Pode. Mas eu não quero vermelho. Eu quero preto. Como tava. Bota aqui preto. Entende? Então você vai brincando aqui. E aí? Você memoriza informações aqui de uma maneira gradual. Todo dia você vai fazendo. O programa, ele te mostra... Vamos supor que você cadastrou 100 regras de gênero, né? E aí o programa, ele vai te mostrando 20 por dia. Vai te mostrando 20 por dia. E no dia seguinte, te mostra 20 novas. 20 cartões novos e 20 pra você revisar. E aí você vai indo todo dia, todo dia fazendo. E você vai memorizando as informações. Brincando, né? Porque esse aqui vira um joguinho. Você tentando adivinhar e tudo mais. Claro que vai exigir atenção da sua parte. Vai exigir também um esforço de você cadastrar essas frases. Mas vale muito a pena. Foi assim que meu vocabulário de alemão explodiu mesmo, assim, ao longo de alguns meses. Porque eu fui colocando nesse programa frases do dia a dia. Aquilo que eu realmente precisava utilizar. Coloquei essas regras de gênero pra diminuir essa sensação de... Poxa, não sei se é Dea, Die ou Das. E quando você tá se comunicando em alemão... O que é que eu recomendo você fazer? Você tá conversando em alemão. Se você não sabe se uma palavra é Dea, Die ou Das... Chute e continue a comunicação. Depois você corrige. Em casa você pesquisa. Depois que terminar aquela conversa ali, você pode pesquisar. Ou se você quiser perguntar pra pessoa também, você pode perguntar. Só que eu recomendo que você simplesmente fale. Porque o mais importante é que você se comunique e não fique travando o tempo inteiro. Prejudicando a sua fluidez de comunicação, entende? Então é muito importante que você jogue pra fora. Só que ao mesmo tempo eu te entendo se você tem insegurança. Você se sente insegura ou inseguro quando vai se comunicar em alemão e não sabe o gênero da palavra. Eu te entendo perfeitamente porque, realmente, você sabe formular a palavra, a frase toda, mas falta só saber o gênero ali da palavra pra você declinar corretamente. Então eu te entendo perfeitamente porque é algo que eu sentia com muita frequência. Então eu realmente fiz questão de investir várias semanas catalogando essas regras, no Anki e tudo mais, pra poder ter esse conforto de saber se é uma palavra é Dea, Die ou Das. Claro, as regras que estão aqui não abarcam todos os substantivos da língua alemã, mas é de uma grande ajuda porque várias palavras alemãs, por exemplo, terminam com Mente. E aí você sabendo, poxa, normalmente quando a palavra termina com Mente, ela é neutra. E isso vai te ajudar pra caramba na hora que você tá falando e tal. É muito legal, assim, saber disso. Beleza? Então vamos lá. Mente e Das. Contraste. Ast. Ast. É o quê? É Dea. E a gente viu hoje, né? Contraste. Contraste. Dea. 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 Beleza, continuando. Gedächtnis. A gente viu hoje também, ó. Gê. Começa com Gê. E aí? Gedächtnis. Se você tem a memória boa, você vai lembrar. Poxa, a Raville falou que mais ou menos ali 90% das palavras que começam com Gê não terminam, que começam com Gê. São neutras. Então você já vai colocar isso também no seu programa, no seu ANC, tá? Das Gedächtnis. Olha aí, ó. Das Gedächtnis. Beleza. Vakstum. Vakstum. Tum. Tum é o quê? Se você lembrar, eu acho que a gente viu hoje também, mas são palavras neutras. Das Vakstum. As que terminam com Tum, normalmente. Das Vakstum. Olha que interessante. As palavras que terminam com Heid são... Isso aqui, muitas palavras alemãs terminam com Heid. Muitas, muitas mesmo. São palavras femininas. Die Gesundheit, die Gewohnheit, die Freiheit. Olha, die Gesundheit, die Gewohnheit, die Freiheit. E tem vários outros exemplos aqui também, ó. Você pode anotar se você quiser. São palavras femininas as que terminam com Heid. Deixa eu só editar aqui, que eu vou colocar o F minúsculo como uma continuação da frase de cima. As palavras que terminam com Heid são femininas. Die Gesundheit, die Gewohnheit, die Freiheit. Maravilha. Ismus. Palavras que terminam com Ismus. Der. Der Narzissmus. Aí você vai embora. Então não só tem essa palavra, tem várias outras. Quase todos os substantivos que terminam com Ent são... E aí? Der, Diodas. A gente já aprendeu com MENT, né? M-E-N-T. MENT. As palavras terminam com MENT. Se você lembrar, são palavras neutras, normalmente. Já com Ent são palavras masculinas. Der Student, der Presidente, der Patiente. Olha aí, ó. Der Student, der Presidente, der Patiente. E tem mais outros substantivos aqui envolvendo pessoas. E outros substantivos, enfim, que não tem a ver com pessoas. Tem algumas exceções também, ó. Mas, via de regra, palavras que terminam com Ent são masculinas. Terror. Com O-R. E aí? Der, Diodas. Como eu já fiz isso, já, muitas vezes, etc. Eu sei que é Der. E Terror. Então, Der está aqui. Então, essa palavra aqui não tem a ver com gênero de fêmea, mas a de baixo tem. Ah, vou colocar o áudio aqui. Pera aí. Na de baixo. Deixa eu só copiar aqui. O microfone está me atrapalhando ver o teclado do computador. Clica aqui em cima. Control V. Aqui eu quero com o artigo, então. Pronto. Isso aqui eu posso colocar o Play ficar do lado. Pronto. Deixa assim. E Terror. 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 Pronto. É. Não gostei assim, não. Vou pegar isso aqui, gênero de fêmeas, e colocar embaixo. Pronto. Terror. Terror. Pronto. Datum. Datum. Palavras terminam com U-M. São normalmente... E aí? Der, Diodas. Das, Datum. Aí você vai. Você vai embora. Das. 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 Exceção. Por que exceção? Aqui eu já posso pegar a palavra exceção, colocar vermelha. Isso aqui, gente, foi como eu organizei as informações, tá? Você pode organizar da maneira que você quiser. Mas o que é que eu fiz? Eu coloquei exceção dizendo que essa palavra Gabel é uma exceção. Por quê? Porque normalmente as palavras que terminam com E-L são palavras masculinas. Só que Gabel é uma palavra feminina. Então, por isso que eu coloquei que é uma exceção. Por quê? Porque existe uma regra para as palavras que terminam com E-L, mas Gabel está dentro das exceções. Ou seja, não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina. De Gabel. Aí é como eu realmente cadastrei. Mas você tem a liberdade de organizar as informações como você preferir, de uma forma que te ajude e tudo mais. Vamos botar o áudio na palavra Gabel. 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 E aí você vai indo. Olha que interessante esses números aqui embaixo. Treze, o que está azulzinho, é porque são cartões novos que precisam ser vistos. Hoje ainda, né? Você continua estudando. Cinco no meio são os que você marcou como errado. Que você viu que não sabia, clicou como errado. E aí você vai ver de novo. E dez aqui são revisões do dia anterior. São cartões que você já viu no dia anterior ou em dias anteriores. E aparece como uma revisão para você hoje. Porque provavelmente ontem você clicou como errou. Aí hoje já vai aparecer para você de novo, porque é importante. E não três, quatro dias depois. Beleza? Porque isso é possível também. Olha que interessante. Se eu coloco que isso aqui é fácil, se eu olho assim, ah não, já sei que é de Gabel. Eu já sei que é uma exceção. Se eu coloco como fácil, vai aparecer para mim quatro dias depois. Aí eu não recomendo você ficar usando muito a palavra fácil. A não ser que seja extremamente fácil. Você não aguenta mais saber que é das auto, por exemplo. Aí não vale nem a pena você colocar esse baralho aqui. Você vai colocar mais aquilo que você realmente precisa memorizar, entendeu? Não vai trabalhar muito com as coisas mais óbvias que você está cansado ou cansada de saber. Não precisa colocar aqui. Então é isso, gente. Continue aí, sucesso. Só para reformular aqui, resumir a história toda. Existe uma possibilidade de você aprender os artigos de Adidas com o tempo. Você não precisa ficar decorando essas regrinhas que eu estou passando para vocês. Não é obrigatório. Então você vai tendo contato com o idioma. Mas você aprende que auto é das auto, que frau é uma palavra feminina, que gedeschnis é uma palavra neutra. E gradativamente você vai aprendendo isso aí. Isso é normal. Você pode fazer isso se você quiser. Mas se você quiser economizar tempo e através do Anki, que é um recurso que vai te ajudar a memorizar informações, você cadastra ali todas essas regras de gênero, você vai conseguir em poucas semanas memorizar várias regrinhas ali que vão te dar mais segurança na hora de você comunicar. Como eu te ajudo a falar alemão com mais segurança e eu identifiquei que me ajudou e ajudou várias outras pessoas e vários alunos que eu tenho, eu percebi que vale a pena passar essa estratégia para você, passar essa dica para você, para que você coloque em prática, beleza? Então, se você está buscando falar alemão com mais segurança, eu acredito que realmente saber essas regras de gênero aqui vai te ajudar com certeza, beleza? Então, sucesso e até a próxima.